Bom dia, tudo bem? E a dona Jana? Jana vem tomar café? Então, que bom, dona Jana, hoje eu entrei ali para mim fazer o quanto eu sou especial, o quanto eu sou amada, por isso eu entrei para mim trazer aquele pequeno mimo ali. Algo? Eu queria pôr a Flávia para mim, antes de ganhar aquele quadro bonito ali, pôr a Francinha, sabe quem que manda um pantrazinho, esse pequeno mimo? Quer saber? Quer alguém que está sendo a cabo verde? Esse é longe. Não, pode ficar ali assim. Surpresa, surpresa. Sim, exatamente. Quer alguém que está sendo a América? A gente foi mandando tudo, tem um primo lá. Sua prima, porque tem irmão. Hã? Quem que irmão? Tem um primo lá. Talvez que o álbum pode fazer aquele mimo carinhoso ali. Também já dá esse quadro lindo. Pão danhão. Tá bom, tá bom. Mas também já a Francinha é fácil. Mensagem para a Jana. Saudade é um sentimento profundo que deixa a pessoa pensar, pensar em alguém que está distante e não quer sua ausência quando voltar. Saudade é mais que um sonho a se imaginar. É algo profundo que em meu coração há de apertar. Saudade é tudo isto e muito mais que agora eu não consigo me lembrar, pois sinto muita saudade de te encontrar. Um forte abraço com saudade do teu irmão já. Agora eu tenho algum curso de franchar. Exatamente. Exato. Fé na Deus. Exatamente. Tecnologias avançadas. Exatamente. Tá de ajuda, tchau. Exatamente. Tchau, tchau.